5 fatos que talvez você desconheça sobre o pós-operatório da lipo HD masculina. Então vamos lá, olha, se você for homem esse vídeo é pra você, pera aí, se você for mulher fica aqui nesse vídeo, por quê? Às vezes o seu marido, às vezes um conhecido seu, seu parente, seu irmão esteja querendo operar e esse vídeo vai fazer diferença e vai lembrar ele de algo muito comum, de um medo gigante que acontece no pós-operatório da lipo HD, especificamente masculina, que olha, é aterrorizante. Então fica aqui, é o quinto que eu vou falar, tá? O quinto fato. Então sendo você homem, sendo você mulher, vale a pena você assistir esse vídeo inteiro. Então vamos lá, se você não me conhece, sou o Dr. Flávio Quinalha, tenho feito aí um dos maiores canais de cirurgia plástica do Brasil com muitas informações, pois você pode aí nos outros vídeos e você vai ver que tem muita coisa aqui pra você. Então se você não se inscreveu, já corre aí, se inscreva. Uso o dedo, tá? Agora aí, ó, usa o seu dedo, clica ali no like. Sabia que todos, todos os vídeos que eu, Dr. Flávio, vejo no YouTube, eu clico no like? Por quê? Geralmente eu tô ali buscando algo que eu quero. Então eu tô retribuindo, eu tô recompensando, eu tô pagando aquela pessoa pelo tempo dela. Outro dia eu fui viajar e não sabia como abrir a mala nesses dias. Esqueci como que fazia o segredo ali da mala. Meu, eu entrei no YouTube, tinha um vídeo de 45 segundos. Puf, resolveu. Em menos de um minuto eu resolvi o problema. Olha só, agora, na hora ali eu dei meu like. Então, recompensa, tá? Recompensa quem tá aqui produzindo conteúdo pra você. Então vamos lá, os cinco fatos. Primeiro, você já sabe talvez que vai ter inchaço, ok, isso é comum, todo mundo sabe. Porém, o homem costuma fazer um inchaço maior, costuma fazer um edema maior do que as mulheres. Então, o primeiro fato é, saiba, muito provavelmente você vai inchar mais. Às vezes já ouviu alguém que operou, já tem alguém perto que operou. Saiba, o seu edema, o seu inchaço, por ser homem, tende a se perdurar um pouco mais de tempo. Geralmente, tá? Por volta da terceira semana, começa a regredir e regredir bem. Segundo, equimoses. O que é isso, equimoses? As áreas que podem ficar roxas no corpo, ok? Alguns chamam de hematoma. Hematoma é mais como ter um acúmulo maior de sangue, né? A equimose é aquelas áreas roxas que ficam e que é até relativamente comum no pós-operatório de lipoaspiração de autodefinição. Na nossa rotina, tá? Na minha prática, no nosso dia a dia, por tudo, né? Pela maneira como fazemos a lipoaspiração, pela característica que temos da infiltração, coisas do nosso dia a dia, até os dispositivos de tecnologia que usamos, fica muito pouco roxo. Tem pacientes até que voltam na drenagem, o pessoal até fala, puxa, praticamente não ficou roxo. Ok, mas é esperado o homem ter maior equimose do que a mulher, por exemplo. Ficar áreas mais roxas, né? Comumente, mais roxas do que a mulher. Outra coisa, eita nóis. Homem costuma ser, vou falar uma curiosidade até, tá? Homem costuma ter mais medo de operar do que a mulher. A mulher, a que operar, ela já tá pensando, já tá lá, imaginou, né? O homem quer, demora um ano às vezes pra decidir, fica com medo e tal. E é comum, olha só, análise com o HD masculino, não sei se você já viu, mas nós fazemos toda aquela marcação, aquela marcação, fazemos vários desenhos aqui e tal, com aquela caneta e vai uns minutos pra fazer isso. É super comum, enquanto estamos fazendo ali, por causa desse medo, por causa dessa ansiedade, o homem às vezes até começa a, sabe? A desfalecer. Tem alguns que eu preciso às vezes pôr de volta ali no leito, né? Espera dois, três minutos, volta, a gente marca mais um pouquinho, tem de novo, volta, até de novo, às vezes vai duas, três vezes. Olha só, tamanha a carga de ansiedade. Então, medo de ansiedade, que pode até gerar isso aí, que é uma hipotensão, né? Faz uma baixa da pressão, então às vezes tem esses maus-cais. Então, só às vezes você já saber isso, você se preparar bem e tal, você já vai conseguir evitar esse fato desconhecido, né? Do pós-operatório, inclusive ali no momento da marcação. Isso de desfalecer no momento ali da marcação. Mas o que eu tô falando é do medo de operar e do medo do pós-operatório e tal, então é comum isso. E talvez você consiga eliminar tendo o maior conhecimento, se entregando direitinho, tá? E tendo a confiança, o nível de expectativa, o nível de confiança na equipe que você está operando. Outra coisa aí, que tá nóis, essa aqui. Você já ouviu falar que se você é casado, a sua esposa te fala três coisas. A primeira você ouviu inteira, a segunda, mais ou menos a terceira você já tá lá em Sorocaba, às vezes, né? Saiu, porque o homem às vezes é tão prático, né? Tão impaciente em ouvir as coisas até o final. Porque essa característica também é comum no pós-operatório do homem. Às vezes ele é impaciente. Ele fala, puxa, mas eu vou ter que usar essa cinta aqui um mês. Puxa, mas eu vou ter que fazer tantas sessões de drenagem. Puxa, mas eu vou ter que retornar aqui até o sexto mês do pós-operatório. Então, essa impaciência é algo muito comum do pós-operatório do homem. E na Lipo HD é uma cirurgia de alta performance. É uma cirurgia de alto rendimento. Então, tudo que precisa estar nesse nível, num nível alto de comprometimento. Então, já vá preparando aí a sua paciência no sentido de fazer direitinho o seu pós-operatório. E o quinto e último... Ah, é, é. Esse daqui, fato que talvez você desconheça sobre a Lipoaspiração de alta definição masculina. Tem até um nome diferente aqui. Eu falei de sinal da beterraba. Sabe o que é, Paulo? Sinal da beterraba? Não sei o que não. O que é? Então, é o seguinte, gente. Lipoaspiração no homem. Usa-se aquela cinta modeladora. E aquela cinta modeladora, geralmente ela vai até uma bermudinha. Então, pega toda essa parte aqui do corpo e a região do pubis e do pênis fica descoberta. Ela fica aberta, certo? Então, existe toda uma pressão nessa região. O paciente no pós-operatório anda, fica em pé. Então, a gravidade e essa pressão faz o quê? Faz essa equimose ali que eu falei, uma segunda. Então, às vezes até um pouquinho do hematoma escorrer. E como a pele do pênis é uma pele mais frouxa, o que acontece? O pênis fica parecendo uma beterraba. Fica roxa. Às vezes fica inteiro roxo e é demacia. O paciente pensa, meu Deus, vai cair. Vai nem cruzar aqui. Perdi. E é desesperador. Se o paciente não sabe, se a pessoa não sabe que isso pode acontecer, assusta. Assusta mesmo. Então, se você vai fazer, principalmente se você vai operar comigo, se você está aí vendo esses vídeos, eu tenho operado muitos homens, praticamente 30% hoje do meu dia a dia é de liposperação de alta definição masculina. Então, a gente ganhou uma experiência bem legal com isso. Então, muitos homens que chegam até mim maratonaram os vídeos. Então, se você já está assistindo aqui esse vídeo, já saiba. Não é tão comum, mas vira e mexe acontece. E eu quero que você tenha um pós-operatório suave, tranquilo. Fique em paz. Ok? Ele não vai cair, não vai nem cruzar, não vai perder. Ele volta ao normal, dia de duas, três semanas. Já está tudo restabelecido. Então, olha só. Cinco fatos que talvez você não sabia sobre o pós-operatório da liposperação de alta definição masculina. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo, que seja a mais estranha possível. Ok? Escreva. Pegue agora aí, escreva a sua dúvida, escreva-se no comentário. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, o que você achou que poderia melhorar. Enfim, eu quero saber de você qual é o seu comentário, qual é a sua opinião. Tá jóia? E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho